Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 139, versos 13 e 14. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Em nosso último Minutos de Esperança, vimos que nada há que Deus não saiba, pois Ele é onisciente. Porém, como acabamos de ler, no mesmo Salmo, Davi também nos diz que não há nada que Ele não possa fazer, ou seja, Ele diz que Deus é onipotente. Você compreende o que significa ser onipotente? Ser onipotente significa ter um poder ilimitado, ter poder para criar do nada, poder para criar sem nenhum esforço, ter poder sobre a natureza, poder para dar vida, ter poder sobre a enfermidade, poder sobre todas as circunstâncias, ter poder até sobre a morte. Tony Evans escreve algo muito importante em seu livro Deus é Tremendo. Ele diz que Deus não faz as coisas apenas para impressionar as pessoas. Ele utiliza seu poder para engrandecer a sua glória e realizar a sua vontade perfeita. Se quisermos compreender a onipotência de Deus, jamais poderemos separá-la de sua soberania. É por isso que, para recebermos o seu poder, precisamos estar ligados à sua vontade. Então, preste atenção em algo muito importante. Se você não seguir a vontade de Deus, você não experimentará o seu poder, porque Ele sempre exerce o seu poder com um propósito. Ele pode não ter agido ainda em seu favor, porque você não está dentro da sua vontade, ou porque você ainda não aprendeu o que Ele deseja que você faça antes de Ele exercer o seu poder. Portanto, você sempre deveria perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Descobrir e seguir a vontade de Deus deveria ser a nossa maior preocupação todos os dias. Digo isso porque Deus sempre usa o seu poder para realizar a sua vontade. Em Isaías 46, verso 10, encontramos Deus dizendo, O meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A Bíblia também nos apresenta para quem o poder de Deus é dispensado. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, nos diz que o poder de Deus é dispensado para aqueles que têm o seu coração totalmente comprometido com Ele. Ali lemos, Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 5 e 6, nos diz que o poder de Deus é dispensado àqueles que são humildes. Ali nós lemos, Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isaías 40, verso 28 a 31, nos diz que o poder de Deus é dispensado para aqueles que com fé estão prontos para esperar no Senhor. Ali nós lemos, Que Deus faz forte e alcançado e multiplica forças aos que não têm nenhum vigor, Mas os que esperam no Senhor, diz Deus, renovam as suas forças. Então veja, Se Deus pode criar um universo, Ele pode fazer o impossível em seu universo. Pegue então todas as suas necessidades e coloque-as em oração diante do Deus Todo-Poderoso. Faça isso exercendo totalmente sua fé no poder de Deus e em sua soberania. Se você quer fazer isso hoje, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque Tu és um Deus forte, Um Deus todo-poderoso, Um Deus que pode todas as coisas. Mas como vimos na Tua Palavra hoje, O Teu poder está aliado à Tua soberania E receberemos esse poder em nossa vida Quando estivermos submissos à Tua vontade. Então Pai, ensina-nos qual é a Tua vontade Para que o Teu poder se manifeste em nossa vida. Aceita, Pai, a nossa disposição Que colocamos diante do Senhor nesse dia Nós queremos conhecer e fazer a Tua vontade Nós queremos entender quais são os Teus planos para a nossa vida Queremos nos submeter à Tua soberania Para que o Teu poder seja dispensado sobre a nossa vida E as grandes manifestações do Teu poder se realizem em nós Portanto, Pai, para que isso aconteça Receba humildemente a nossa entrega Que Te fazemos da nossa vida por completo nesse dia Porque nós oramos E fazemos essa nossa entrega pessoal No nome precioso de Cristo Jesus Amém Louvado seja Deus pelo poder que Ele tem Sobre a nossa vida Sobre todo esse universo Então se Deus é capaz de criar o universo Ele pode fazer muito pelo universo da Tua vida Então acredite nisso Entregue-se hoje Humildemente E deixe Deus ser Deus Deixe Deus agir na sua vida Se você gostou desse vídeo Se você foi abençoado com ele Então Mande para os seus amigos Compartilhe Se você quer uma oração especial Deixe abaixo aí também no seu pedido E vamos continuar juntos Em nossa caminhada de fé Nossa caminhada de esperança Que Deus te abençoe E com a bênção de Deus Nos encontraremos em nosso próximo Minuto de Esperança Um grande abraço E até lá Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança